O céu parece tão longe Quando não há nada a dizer Se você tem um problema Estamos aqui com 35 graus do Rio de Janeiro Grande rio, famoso, né? Escaluzão, cidade massa Já passamos aqui, veio ao mar A gente veio comer agora Mais tarde a gente vai fazer um show Na comunidade da Maré É isso aí, vai ser da hora É a primeira vez que a gente toca lá Isso mesmo, levar a Turma Norte pra galera lá Vai ser muito massa A gente gosta bastante de tocar no Rio, né? A gente toca bastante, né? A gente veio esse mês passado aí também Fizemos um vídeo legal pra galera Esse aí vai ser especial também Um show diferente, vai ser massa Total Vem da sua boca A saliva Rapaziada, o show tá foda Rapaziada da Maré tá representando Ai, que foda Vocês estão se divertindo aí, machos? Eu acredito nos meus sonhos Eu acredito na minha vida Vem no meio dessa guerra Vem no meio de nós, paz e ganha Vem no meio da sua Vem no meio da sua sicher